É cada vez maior o número de crianças especiais matriculadas na rede regular de educação. Só nas escolas municipais de Londrina são mais de 700 alunos este ano. E não é só eles que aprendem não. Todos juntos praticam o significado da palavra inclusão. Diante das tarefas escolares, todos são crianças, todos são estudantes, mas ninguém é igual. E nem quer ser. As dificuldades de cada um são aceitas naturalmente. Cada um é do seu jeito e tem que se respeitar do jeito de cada um como é. Esta sala de terceiro ano tem 12 alunos. Cinco tem algum tipo de deficiência intelectual. Letícia, de 12 anos, e Ana Vitória, de 10, tem síndrome de Down. De manhã elas cursam o ensino regular e à tarde vão para a escola especial. Conciliar o atendimento especializado com o ensino regular tem sido uma experiência fantástica para as meninas e para as famílias. Ela vai desde bebezinho na escola especial e agora ela faz mais o tratamento clínico lá. E da escola mesmo ela vem aqui e ela, nossa, ela adora. Ela desenvolve melhor, né? Ela fica mais comunicativa, ela aprende melhor. Porque lá também tem o ensino pedagógico, mas aqui ela ajuda bem melhor ela. No quarto ano tem o Guilherme, que tem déficit de atenção. Ele acompanha o conteúdo normalmente com os outros alunos, mas também frequenta a sala de apoio, onde desenvolve atividades pedagógicas que ajudam a melhorar a concentração. Bom, não me preocupa o treinamento e isso. Melhorou bastante na escola, em casa, no desenvolvimento dele, na interpretação de texto, nos cálculos matemáticos. Este ano são 714 crianças especiais matriculadas na rede municipal de ensino. 64 a mais do que no ano passado. Uma demonstração de que as diferenças podem conviver e servir também de aprendizado para todos. Para acolher esta demanda, a Secretaria Municipal de Educação criou quatro novas salas de apoio. Agora são 35 no total, para atender 84 escolas. O número de professores de apoio também aumentou do ano passado para cá. Eram 78 e agora são 90. A escola Jovita Kaiser, na Zona Norte, é um exemplo do modelo de integração. Não é só o aluno que tem uma necessidade especial que precisa ser incluso. Nós temos N inclusões para ser feitas. A escola como um todo vem trabalhando no sentido de incluir todos. Todos têm direito a participar, todos têm direito a aprender. Alunos que são deficientes físicos também recebem atendimento especial para manter o acompanhamento escolar. O João Luiz é cadeirante porque teve paralisia infantil. A professora de apoio ajuda nas tarefas que exigem a coordenação motora. Muito melhor do que 100, né? A Rebeca da Rosa tem baixa visão. O material didático cedido pelo Instituto dos Cegos é o principal aliado. As letras são maiores e só isso é suficiente para ela acompanhar o conteúdo. Eu me sinto melhor porque antes não tinha, eu tinha que ficar, tinha que ficar lendo para mim, era ruim. Porque daí eu não conseguia acompanhar. E agora você se sente mais independente. Uhum. Pronta para outros desafios. 7 e 17. É complicado de falar isso. Muito complicado. Mas vamos lá. Não se pode ter medo. A deficiência de algumas pessoas é fato. Concorda comigo? Não é algo que eu acho que tem, que você acha que não tem, que um terceiro acha que tem também, um quarto acha que não tem. Não. Existe. A pessoa tem uma deficiência. Fato. Eu te pergunto, colocar essa pessoa que tem uma dificuldade cientificamente comprovada, menor, de interpretação, de entender as coisas, de concentração ou tantas outras coisas, junto com os tidos como normais, vai exercitá-la a ponto de que ela fique normal, o que você considera normal, não sei. Essa é a questão. Porque não se pode ser hipócrita. Ai, que bonitinho. Temos aqui na sala, né, crianças especiais e crianças que não são especiais. Na minha opinião, isso não é correto. Na minha opinião, crianças especiais precisam de um atendimento especial, com mais atenção. Diferenciado. Para quê? Para protegê-las. Protegê-las do quê? Protegê-las de uma série de coisas. Como, por exemplo, a velocidade em que o conteúdo é repassado. Tem crianças que precisam que a velocidade seja reduzida para poder entender melhor, leva mais tempo, mas aprende. Ou será que nós estamos tapando o sol com a peneira? Algumas crianças não conseguem acompanhar a velocidade do raciocínio, da explicação. O professor precisa passar conteúdo. O restante da turma já absorveu. Ele precisa passar para a página seguinte. Aquela criança especial, devido às limitações que tem, e não tem nada de errado nisso, as limitações não deixam ela acompanhar na mesma velocidade. Ela precisava que esperasse um pouco mais para passar para o capítulo seguinte da apostila, do livro. Mas daí o professor não pode parar, porque o restante da turma está tudo beleza. Então vai passar para a página seguinte, senão no final do ano ele não cumpre o cronograma, o conteúdo. Daí o professor passa. E aquela criança ficou para trás. E daí a gente tapa o sol com a peneira e fala, não, está tudo beleza, está tudo certo. Inclusão, olha que bonitinho. Todo mundo na mesma sala. Mas será que isso é bom de verdade? Eu pergunto para você, será que isso é bom de verdade? Com toda a franqueza. Não estou... Eu posso estar sendo um monstro falando isso, mas eu não acho que isso é bom. Eu não acho que isso é bom. Ah, tem gente que fala, mas é para proteger a criança, deixar ela na sala regular é pior porque sofre bullying. Daí eu não concordo. Porque a gente não pode resolver um problema do bullying não colocando a criança na sala. Isso é ridículo. O que eu estou falando é especificamente da questão do conteúdo. Crianças precisam, especiais precisam do atendimento especial. Não é para separá-las. É para dar mais atenção. É para dar mais amor. É para dar mais carinho. É para dar mais paciência. É para ensinar as coisas num ritmo diferente. Eu, sinceramente, eu não sou a favor, não. Porque existem várias maneiras de você promover a inclusão. Várias maneiras de promover a inclusão. Acabando com a discriminação de várias maneiras. Na minha opinião, essa não é uma delas. 7 e 21.